No vídeo de hoje, vou mostrar um dos comandos que a gente usa em todos os projetos na parte da modelagem. E o comando que eu tô falando é o comando, então, para esconder os elementos. Tanto de forma permanente, que não é, digamos assim, permanente pra sempre, mas a gente consegue manter esse elemento oculto quando a gente salva e abre o arquivo mais uma vez, quanto também temporariamente, quando a gente quer esconder algum elemento pra ver o que tá lá atrás. Então, por exemplo, se eu estiver modelando internamente de um ambiente, eu posso ocultar de forma temporária as paredes na volta, pra eu conseguir, então, visualizar o que tá lá dentro. Porque, diferentemente de alguns softwares que a gente consegue, digamos assim, ultrapassar as paredes como se fosse um fantasma e entrar dentro dos ambientes, aqui a gente não consegue, então a gente precisa ocultar. Então, se você quiser saber tudo sobre os comandos de ocultar os elementos, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu tô com um projeto aqui de um apartamento aberto, mas antes de eu explicar pra vocês todos esses comandos pra ocultar os elementos, a gente precisa entender o que é uma categoria aqui no Revit, certo? Então, aqui, né, como vocês já sabem, a gente trabalha com os elementos construtivos e não uma representação daquele elemento construtivo. Então, uma categoria é qual elemento construtivo é aquele. Então, por exemplo, uma parede é uma categoria. E eu consigo, inclusive, né, saber qual é a categoria desse elemento por aqui nas propriedades. Então, tá aqui, ó, paredes. Se eu vier aqui e selecionar essa janela aqui, essa porta, na verdade, vai me dizer aqui, ó, portas. Então, eu sei que a categoria desse elemento é uma porta. E o mesmo vai ser pros outros elementos. Então, aqui eu tenho uma janela, aqui depois eu tenho um piso e assim por diante, tá? Então, o Revit, ele categoriza as coisas dessa forma por categoria. Agora, quando a gente vai ocultar os elementos, a gente pode ocultar ou um elemento só ou, então, toda a categoria, tá? Então, vamos lá. Vou, por exemplo, esconder essa parede aqui, tá? Então, vou selecionar ela e eu posso vir aqui nesses óculos, ó, que fica aqui embaixo nessa barra, ó, tem esse óculos aqui. Se eu clicar aqui, vai me dar essas quatro opções, então, que eu posso usar aqui pra ocultar os elementos. O que eu vou usar agora vai ser, então, pra ocultar o elemento. Só que pra eu não precisar toda vez vir aqui, clicar no óculos e selecionar o que eu quero, a gente pode usar os comandos, tá? Então, o comando pra eu esconder um elemento ou os elementos que eu selecionei é HH no teclado. Feito, já ocultei. E notem que quando eu faço isso, fica esse contorno azul aqui na minha tela. Inclusive, aqui em cima, tá? Então, isso significa que eu tenho alguma coisa oculta aqui. Agora, se eu quiser voltar, é sempre H, R. E voltou, tá? Se eu selecionar duas paredes aqui, por exemplo, ó, seleciono essa e essa. E dou H, H. As duas vão ser ocultas também, tá? Beleza, vou dar HR mais uma vez. E vai voltar tudo. Aí, isso que ele tá, digamos assim, que a gente tá cortando, esse nosso projeto, não é que foi oculto, tá? É porque existe aqui uma caixa de corte que a gente consegue, então, cortar o projeto e por isso que eu tô conseguindo visualizar aqui dentro. Mas isso, inclusive, a gente até já explicou em um outro vídeo aqui do canal, tá? Bom, voltando aqui agora sobre como a gente oculta agora a categoria inteira, por exemplo, das paredes. Pra isso, eu vou selecionar uma parede. E a gente vai dar, então, H, C. E todas as paredes foram ocultas. Inclusive, se eu tiver diferentes tipos de paredes, não tem problema, tá? Vai funcionar da mesma forma. Aqui, inclusive, a gente tem paredes internas que são de gesso. E mesmo assim, elas foram ocultas. Então, dou o HR e voltou todo mundo. Beleza. E agora, além desses comandos pra gente ocultar a categoria, a gente também consegue fazer o contrário, digamos assim. Isolar aquele elemento ou aquela categoria. E todo o restante é que vai ser oculto. Então, vamos pegar mais uma vez as paredes. Agora, se eu selecionar esta parede aqui e eu dar, então, H, I, só ela vai ficar aparente. Pra voltar, mesma coisa. HR volta todo mundo. Se eu selecionar mais do que um elemento, então, se eu pegar essa parede e essa parede com Ctrl e dar H, I, vão ser essas duas, tá? Então, vão tudo, mais uma vez. HR. Beleza. E se eu quiser isolar a categoria inteira, o comando é IC. Então, aqui, por exemplo, vou selecionar essa parede aqui, dou IC e feito. A gente vê só as paredes agora. E, da mesma forma, HR a gente consegue voltar. Então, digamos que agora eu quero gerar um 3D desse nosso apartamento, assim, do jeito que ele está aqui aparecendo, pra inserir na prancha. Só que, pra isso, eu não quero que esses níveis aqui, eles fiquem aparecendo, tá? Então, pra isso, a gente vai esconder agora com outros comandos, que é o que a gente chama de esconder permanentemente. Mas, tem como reverter. Eu vou mostrar agora pra vocês como a gente faz isso. Tá? Então, digamos que vai ser essa vista 3D aqui mesmo, tá? Que eu não vou mostrar agora pra vocês como a gente faz pra duplicar a vista e nada disso, tá? Vou focar, então, nessa parte pra esconder os elementos. Então, eu posso selecionar esse nível aqui. E, agora, esses comandos ficam aqui em cima, na aba Modificar. Então, aqui em Modificar, eu tenho essa lâmpadazinha aqui. E, quando eu clicar, então, nessa setinha aqui, a gente vai ter essas duas opções. Ocultar elementos ou a categoria. Os elementos é se eu quiser ocultar só esse elemento aqui. Então, se eu clicar aqui, ou então dar EH, só ele vai, então, ocultar. E, notem que agora a gente não tem mais aquele retângulo azul, tá? E, agora, digamos que eu quero voltar esse elemento. Eu quero que ele apareça mais uma vez. Pra isso, agora, não é só um comando, igual a gente fez antes. A gente precisa, então, ativar um modo que eu consigo visualizar esses elementos que estão ocultos, tá? E, pra eu fazer isso, eu posso vir aqui, nessa lâmpada aqui, ou, então, dar RH no teclado. Que eu vou entrar, então, nesse modo. Inclusive, vocês podem ver que tem outros objetos aqui que estão ocultos, né? Inclusive, essa caixa de corte que a gente usou pra conseguir visualizar dessa forma, em 3D. E, agora, se eu vier aqui nesse nível, notem que tudo fica nesse tom de rosa quando ele tá oculto. Então, se eu clicar aqui e vier aqui em desocultar elemento, ele vai voltar, então, a aparecer, tá? Então, eu vou vir aqui e vou clicar em desocultar elemento. Feito isso, ele não tá mais rosa, então, significa que ele não tá mais oculto. E, agora, o que a gente precisa fazer é voltar, então, sair, no caso, desse modo aqui de visualização. Para isso, eu posso vir aqui e clicar nesse X, dar RH ou clicar aqui. Tanto faz. Das três formas, vai funcionar. Bom, e agora, se eu quiser, né? Ocultar todos eles, pra não precisar ficar indo um por um. Então, para isso, eu posso selecionar só um desses elementos e dar VH no teclado. Ou, então, vir aqui e colocar para ocultar a categoria. E, agora, todos os níveis ficaram ocultos. Para, agora, eu revelar todos esses elementos, vai ser exatamente da mesma forma. Vou vir aqui na lâmpada, clico aqui, seleciono um deles. Como foi a categoria, né? Que a gente ocultou, a gente também consegue, agora, desocultar a categoria como um todo. E, agora, aqui em cima, ao invés de eu colocar desocultar elemento, ele vai me dar a opção para desocultar a categoria. Beleza. Agora, eu posso vir aqui e fechar. E estão ali todos os níveis de volta, tá? A gente acaba usando bastante esses comandos, então, de VH e EH para ocultar os elementos, para criar as diferentes vistas, tá? Eu não falei antes para vocês, mas essa opção, né? Tanto temporária, quanto esconder de forma permanente, elas são por vista. Então, eu posso fazer isso numa planta e, na outra planta, isso não vai esconder. Então, digamos que eu queira ter uma planta que é mobiliada e a outra que não é mobiliada. Então, numa delas, o que eu vou fazer? Eu vou esconder os elementos. Porque, se eu deletar, como a gente trabalha com modelo único, eu estou deletando os mobiliários no meu projeto como um todo. E, depois, eu não vou ver eles em lugar nenhum, tá? Então, a maneira correta para a gente fazer isso aqui no Revit é sempre ocultar esses elementos. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que usem bastante no projeto de vocês. Eu vou ficando por aqui e, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho